Música Botinha semelha, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertence aos dez pais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Meu carro é vermelho, não se espere pra me pendiar Botinha semelha, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertence aos dez pais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço o comentário em geral, ele é o bom, é o bom demais Ter muitas garotas, para mim é normal, eu sou um bom entre os dez Meu carro é vermelho, não se espere pra me pendiar Ele é o bom, é o bom, é o bom Botinha semelha, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertence aos dez pais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço o comentário em geral, ele é o bom, é o bom demais Ter muitas garotas, para mim é normal, eu sou um bom entre os dez O que eu posso fazer? Se ela se vê de mim Eu sou um bom entre os dez Eu sou um bom entre os dez O que eu posso fazer? Muito bem, visitando aqui a inauguração do Museu do Automóvel de Avaré Temos aqui um novo associado do Clube do Antigo Mobilismo aqui da cidade Que é lá de Pirajão na verdade, que é o Afonso Afonso, qual a sensação de estar participando agora desse clube aqui em Avaré? E você, pelo jeito, mostra de carros antigos Qual a sensação de estar junto com esse pessoal? A sensação é muito boa Principalmente porque hoje está lançando o museu E o museu vai trazer muito desenvolvimento Vai trazer novos veículos e intercâmbio com outros clubes Então, é sempre um motivo importante para o desenvolvimento dessa atividade aqui na Avaré e região Você resolveu ficar sócio aqui do clube, mas já há algum tempo que você vem adorando esses carros antigos Mais ou menos uma história que você possa resumir para a gente Há quanto tempo, mais ou menos, você paquera os carros antigos? Essa paquera de carros antigos começa na juventude Então, eu conheci uma pessoa que hoje está restaurando o Fordinho 29 Ele restaurava o Fordinho 29 quando eu era garoto, em frente de casa E aí, depois de muito tempo, esses sonhos vão ficando E um dia você consegue começar a realizar Aí foi a dificuldade de achar um carro que desse condições de restauração Depois, fazer um plano de restauração junto com o restaurador, que é o Antônio Cruz E ele vem fazendo um trabalho maravilhoso Já estamos aí há um ano e quase dois anos já Ainda tem mais um pedaço pela frente Mas vai ficar muito bom Então, você está recuperando um Fordinho, que ano que é? 29 Você já teve algum carro antes, não? Não, carro antigo não Esse é o primeiro É um Ford 29, é um modelo baratinha Que chama-se Roadster E duas portas, ele é combustível, né? É um Ford 29 Esse aqui é o modelo mais conhecido como o banquinho da sogra Ele abre o banquinho atrás, a sogra ali e tal, aquela conversa, né? Na recuperação dos automóveis, Alfonso, a gente vê que tem um capricho muito grande Tentar manter a originalidade do veículo Foi muito difícil encontrar as peças, você teve que buscar peças no exterior Como é que está sendo a história da recuperação desse Fordinho? Veja, para você restaurar um carro no padrão de originalidade É importante você sair com um carro que tenha muita peça Que ele esteja muito bom em termos de originalidade Porque você tem no mercado americano, você compra pela internet Você compra coisas e peças miúdas Por conta do frete que fica caro e também dos impostos Então, na verdade, esta baratinha estava muito boa para restauração Então, a gente vem comprando peças no mercado americano Peças pequenas, todas as peças que desgastam, né? Por exemplo, sei lá, um pistão, um jogo de pistão Você compra um jogo de pistão americano Você compra os anéis americano e assim por diante E mesmo quando o sistema de freio tem uma série de pecinhas miúdas Você troca todas as peças que desgastaram E restaura aquilo que é possível de restaurar Então, na verdade, acaba ficando um carro zero quilômetro com 80 anos E esse carro, pelo que você está falando, ele consegue a placa preta? Ah, consegue Porque com 80 anos não é fácil voltar no tempo e conseguir as peças No caso do Ford, especialmente da linha do modelo A Que é do 28 até o 31 Ele tem muita literatura Então, você tem manuais, você tem referência, você tem desenhos, você tem todos os códigos E, na verdade, você tem um custo disso aí Mas, no mercado americano, você tem lojas que você compra via internet As pecinhas, é questão de um certo tempo, pagar o custo, o frete E você tem a peça chegando na sua casa Tá certo, então, o Afonso está empolgado realmente com o Ford em 29 Vamos ver se quando ele aprontar esse carro A gente faz uma matéria exclusiva com ele Para colocar aqui na TV Avaré No nosso programa Carros e Casas Que eu apresento também aqui na TV Avaré Mas aqui hoje estamos mais especificamente com o programa acontecendo Nessa variedade de reportagens da inauguração do museu Afonso, muito obrigado pela sua entrevista Obrigado E eu aguardo que a gente possa um dia estar fazendo uma matéria com esse carro Para ter recuperado para a gente mostrar para o pessoal Todo detalhe dessa beleza desse carro Com certeza E aí